para o Clássico do Fim de Semana. Boa noite, Silvano. Ontem e hoje, apenas os reservas treinaram com bola aqui no CT Joaquim Grava. Os titulares ficaram na academia e nesta tarde dando volta no gramado. Um trabalho físico específico, mas o Tite define mesmo o time que enfrenta o Santos domingo na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista no trabalho tático de amanhã. Na coletiva de imprensa, fizeram parte aqui da entrevista o técnico Tite, o Antônio Carlos Fedato Filho, que é o fisiologista do Corinthians, e o Danilo. Nós avaliamos a sequência de jogos também de cada atleta. Para muitos atletas vai ser o quarto jogo e quarta que vem o quinto jogo consecutivo numa sequência de quarta e domingo. Independente do jogo que for, nós temos que avaliar essa recuperação, esse tempo entre um jogo e outro e o estado do atleta. Isso daí é passado, essas informações para o Tite. A gente não adianta expor também o atleta a uma condição imprópria para ele, uma condição desfavorável, que pode afetar o desempenho dele durante uma temporada, de repente, para um jogo só. Essa sequência de jogos é importante a gente ter essa ideia, porque quarta e domingo o tempo de recuperação é muito curto. Normalmente, o jogo de domingo para quarta, ele vai não completamente recuperado para quarta. Esse acúmulo vai levando, aumentando o risco de lesão do atleta cada vez mais. Quando eu visitei o Arsenal, a pessoa que mede a intensidade dos trabalhos, o preparador físico, ele mostrou um painel e aí ele começou a mostrar os jogos. Primeiro jogo a gente foi vencer o clássico. Segundo jogo, quarta, sábado, o players também jogam de quarta e sábado. Olha, no segundo jogo teve, no terceiro, no quarto, aí no quinto jogo a gente fez a mesma escalação. Quando começou o jogo, ele disse, eu olhei para o lado e falei assim, nós estamos descoordenados, o outro time está, porque ele vinha descansado. Esse cuidado e essa informação, tu fez uma pergunta que ela possa educar quem está nos ouvindo também, de buscar informações. Ele disse, o nosso declínio foi assim, acentuado. Então, esse cuidado, nós temos quarto, quinto, sexto jogo, acaba batendo um declínio técnico, físico, inevitável. A gente tenta cuidar. Mas há exceções nesse procedimento. Se fosse uma partida decisiva, por exemplo, dava para correr o risco. Sim. Bom, o Tite confirmou apenas um jogador entre os titulares, entre aspas, para o clássico contra o Santos, domingo na Vila Belmiro, 4 da tarde, campeonato paulista, o Timão líder isolado do seu grupo na competição e líder isolado também na computação geral de pontos. É o Danilo. O Danilo joga ou na meia ou de centroavante. No coletivo de ontem, eu vou dar aqui o time base, que o Tite colocou em campo, pode ser inclusive uma base para o jogo do final de semana. Preciso de óculos, pessoal. A coisa está complicada. Matheus, Edilson, Balbuena, Wilson, Arana, Williams, Romero, Maicon, o Alain Mineiro, Luciano e Danilo. Boa noite.